Voltamos com o Gente no Destaque, agora o último bloco com o Vigo Faria, que além de contar a trajetória para a gente, está falando um pouquinho sobre a sua experiência no caminho de Santiago de Compostela. O senhor chegou a ler o livro do Paulo Coelho, o Diário de um Mago, que fala sobre isso também? Eu li, mas não lia inteiro, lia alguns tópicos. Ele próprio, me parece, também não fez o caminho inteiro, ele só fez um trecho do caminho inteiro. Mas ele é um livro, um verso sério, no mundo inteiro, sobre a experiência. Mas ele não fez os 820. E o senhor falou no bloco anterior que foi para lá pela primeira vez com 68 anos, né? É, faz oito anos. Oito anos. Como é que foi o preparo físico? O senhor falou que já tinha começado a praticar um pouquinho antes aqui com o seu amigo. Quer dizer, não teve tanto, em se tratando de preparo físico, não teve tanta dificuldade, assim, de enfrentar a trajetória ali? Não, é só... A pessoa tem que, primeiro, gostar de caminhar. Porque o caminho, quando a gente fala 820 quilômetros, as pessoas, às vezes, se assustam e falam, não, você andou... Não é isso, não é bem isso. Para você andar os 820 quilômetros, você tem que andar os primeiros 100 metros. Depois, sei lá, anda 200, 300, vai andando. Cada dia você anda uma base de 25 a 30, 30 quilômetros por dia. Aparentemente, pode ser uma coisa muito difícil, mas não é, não. A gente anda uma base de 5 quilômetros por hora, 6, 7 horas de caminhada. Você sai andando logo de manhã cedo para aproveitar a brisa da manhã. Agora, tem pessoas que não gostam de andar. Então, é bem difícil, seja peregrino, se você não gosta de andar. Agora, quanto ao preparo, é isso. É você se adequar para fazer uma caminhada longa. É verdade que você precisa estar, pelo menos, com o equipamento. A altura. Você não vai andar 30 quilômetros no dia de chinelo ou de sapato. Então, você tem que ter uma bota adequada. Você não vai usar qualquer roupa. Você vai usar uma roupa mais confortável, própria, para o caminho. Então, quanto ao equipamento, é fundamental. Que a pessoa se prepare. E isso, com o tempo, você vai arrumando. As camisas, as roupas, de um modo geral, o que você vai levar. Porque não esquece que você anda sem a volta. Então, você vai com a sua bagagem nas costas, que é a mochila. E tem gente que não se preocupa com isso. E põe uma mochila... Você sair com uma mochila com determinado peso, é uma coisa. Mas você, no final, essa mochila, praticamente, está pesando três vezes mais. Então, é importante que a pessoa use um equipamento que seja leve. E ele também leve somente o indispensável. E não é aconselhável levar muito peso mesmo. Então, aconselha-se que a mochila não pese mais do que 10% do peso da pessoa. Uma pessoa com 80 quilos deve levar uma mochila no máximo com seus 8 quilos. Não vai enfiar sapato ou essas coisas todas. Mulher tem essa dificuldade, porque às vezes quer levar equipamento de beleza, aquela coisa toda, que às vezes nem vai usar. Até sapato alto. Então, é preciso que a pessoa saiba o equipamento que vai levar e se prepare para isso. E quanto ao treinamento é esse. Vai andando um pouco cada dia. Procura subir morro. Procura enfrentar as dificuldades no dia a dia, para que, quando chegar no caminho, a gente esteja preparado. E tem alguma coisa que o senhor viveu lá nessa primeira experiência que o senhor não quis colocar no livro? Ou por se tratar de algo que o senhor não queria, muito emocionante, que o senhor não queria, não sei, por alguma razão, o senhor não colocou no livro alguma situação? Não. Que eu me recorde, não. Eu procurei ser o mais preciso possível dentro da minha limitação. E que fique claro, eu nunca fui escritor. Eu simplesmente passei a linha com alguma experiência que eu vivi no caminho e na vida. E por sorte saiu isso aí. Mas eu não tenho experiência de escritor. E eu também não tinha nem intenção nenhuma de esconder alguma coisa. Posso ter deixado de escrever alguma coisa em função do esquecimento. A memória da gente é bem limitada. Mas, propositalmente, intencionalmente, deixado de escrever alguma experiência boa ou má, eu não fiz. O que eu lembrei, o que eu achei que seria interessante, eu coloquei no livro. E sempre quando vocês vão fazendo esse caminho lá de Santiago, o senhor já foi cinco vezes, vai conhecendo sempre pessoas novas que estão ali, pegando outras experiências, um vai compartilhando dificuldade do outro, vai contando sobre fé. É uma das experiências mais fantásticas que o caminho oferece. É isso também. Você veja, como eu bem disse, o caminho é frequentado por gente do mundo inteiro. Existe oportunidade. Existe, isso a gente, é uma das passagens muito boas do caminho, são os momentos de confraternização dos peregrinos. Porque você anda de trecho em trecho. Então, no caminho, você vai se revezando, uma hora você está andando com um japonês, com um alemão, outra hora você está andando com um brasileiro. Você vai andando ao lado, ao lado. Você se conhece pela mochila e pelo objetivo de cada um. E estão na mesma reta. Durante o dia, você vai fazendo essa convivência. E todos param, aqueles que estão naqueles trechos, por volta de duas horas da tarde, três horas, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos desembocam e param para o alojamento. Nós andamos nos albergues, certo? No mesmo, no final do dia, acabam se encontrando. Os que andam mais depressa chegam mais cedo, os que andam mais devagar chegam mais tarde, mas no começo da noite estão todos lá reunidos. E todos vão deixar o albergue no dia seguinte, porque você não pode ficar dois dias no mesmo albergue. Você tem que ir embora. Então, quando chega a noite, você se reúne. Então, constantemente, você está numa mesa grande, por exemplo, já como aconteceu e acontece sempre, eu fico muito feliz com essas passagens, que você se encontra com pessoas das mais variadas na nacionalidade. Numa mesa, tem gente, tem francês, tem alemão, tem italiano, inglês. E você fala, mas como é que conversa? Por incrível que pareça, conversa. Se entender. Eu falo em português, eu não conheço outro idioma, eu falo em português, eles não entendem, mas eles dão risada, eles falam, eu ri, a gente conversa. Em determinados momentos, às vezes eu gosto de cantar, às vezes eu levanto e canto, aí eles percebem que é para cantar, o outro levanta e canta. Fica aquela festa sem ninguém entender o outro, mas todos entendendo perfeitamente. E isso é muito gratificante. É emocionante, gratificante, e é uma coisa que nos deixa muito felizes encontrar no final do dia com aqueles peregrinos que talvez você nem vá ver mais. Alguns até andam com você bastante trecho, outros passam só e depois você não vê mais, porque uns ficam pelo caminho, outros andam mais depressa. Mas é uma coisa extremamente gratificante. Pode ser certo. E pelo senhor ter ido cinco vezes lá, eu imagino que o senhor tenha pegado experiências nesses trajetos de não cometer os erros da primeira vez, por exemplo. O que o senhor pode falar das diferenças de se ir lá da primeira vez e da última vez que o senhor foi? Bom, o que eu poderia dizer? Primeiro, o peregrino tem que acostumar com isso. Não correr demais no caminho para tentar acompanhar alguém que corre demais. Mas também não andar devagar demais no caminho para ficar segurando os passos para acompanhar alguém que não anda no ritmo. O que é importante é o ritmo de cada um. Se você sai do ritmo, você pode perder a sua caminhada tanto andando muito depressa como andando muito devagar. O certo é andar no seu ritmo. Esse é um dos fatores. É procurar ser o mais sociável possível. Procurar ser o mais, vamos dizer assim, agradável para as pessoas, porque você só vai passar uma vez por aquele caminho. Cada trecho você passa uma vez só. Você pode voltar outra vez. Mas tantas quantas forem as vezes que você fizer o caminho, esteja certo. É uma só. Ela não é igual à outra. Então, cada vez que você estiver no caminho, se você procurar ser companheiro de quadro, entendeu? E deixar plantando coisas boas. Se você não tem outro objetivo, a não ser chegar ao final do caminho, é bom que você vá plantando coisas boas para o caminho, porque você vai receber essa recompensa quando chegar lá no final. Você vai ver que valeu a pena. Não arrumar inimizades, não reclamar da ruída. Se está chovendo, se está fazendo frio, se tem muito sol, se a bota está um pouco apertada, não reclama. Porque tem gente que não pode andar. Tem gente que nunca vai fazer isso. E você é um privilegiado em estar fazendo. Então, toda vez que eu vou para o caminho, eu vou com esse objetivo. Pode estar a dificuldade que for. Não, eu vou ter que enfrentar. Embora vocês doam um pouco. E o senhor vai lá de novo esse ano? Não, agora não. Esse ano eu fui o ano passado, que foi a quinta vez. Eu vou agora... Agora, em julho, já estou com passagem reservada. Eu vou... Eu e mais um amigo, outro amigo, não é... Outro que eu conheci no caminho mesmo. Não é o velho. Não, não é o velho. O velho agora corre, é ciclista, ele corre, ele não tem ido. Mas esse amigo lá de Curitiba, a gente se conheceu no caminho da fé. Ele que eu fiz essa última vez no ano passado. E agora nós vamos dia 15 de julho. Eu embarco de novo para a Europa. Nós vamos para Munique. E nós vamos sair de Munique e vamos bater até Veneza, na Itália, passando pelos Alpes, na Áustria. Sai de Munique, passa pelos Alpes e desce para Veneza. Não é muito longe o caminho. São 540 quilômetros. Não, é menos que os 800. Mas eu tenho a dificuldade. Tenho a dificuldade dos Alpes, que vai ser para mim uma experiência nova. Embora desacontilhada pelos meus médicos. Por causa da altitude, tem lugar que ultrapassa 3.500 metros. E eu também não vivi essa experiência. Mas agora, eu já penso o seguinte. Se a dificuldade for muito grande, eu não vou arriscar a minha vida. Eu desvio, mas nós vamos fazer esse percurso. Nós saímos daqui dia 15 de julho. E o retorno está marcado para o dia 25 de agosto. Eu estou retornando ao Brasil. E antes disso, eu faço aqui, no mês que vem, um caminho mais longo de todos. Nós pretendemos sair de Caeté, lá no Alto de Minas, no caminho religioso real. O caminho real religioso. São 1.032 quilômetros. Nós devemos fazer uns 35 dias. Agora, saindo no comecinho de maio, com preparatinho para eu viver o caminho. É gostoso demais. E queria saber o que move o senhor para poder ter tanta vontade de percorrer o mundo, principalmente em caminhos cujos destinos são religiosos. Esse já não é. Esse não é. O daqui é. Mas o outro não. Mas o que move o senhor? De onde vem essa força de querer sempre... É só quem vive no caminho. Porque as alegrias que o caminho oferece, é difícil da gente explicar. Você está andando, você... Quando você vai fazer uma viagem de carro, com um caminho que você nunca foi, você vai passando, vendo a paisagem que vai correndo ao seu lado, e você passa por tudo. Agora, quando você vai fazer um caminho, quando você vai peregrinar, quando você vai fazer andando a pé, você desfruta da natureza que você vai ver. Você vai viver junto com a natureza. Você vai parar para ver o canto de um pássaro. Você vai parar para ver e escutar o barulho de uma corredeira ao seu lado. Você vai ver a beleza de uma florzinha que está na beira da estrada. Você vai fotografar. Você para na casa de um estranho para pedir um copo d'água. E no caminho da fé, tem passagem interessante até. Às vezes, você passa em uma residência, daquelas gentes simples do mato, você vai passando, as pessoas se benzem na sua passagem. Outros pedem para você, para, para. Você para, eles entregam cartinha. Por favor, leva para a Nossa Senhora. Quer dizer, você é completamente... Como se eu fosse um mensageiro. Como se eu fosse um mensageiro. E eu é. Entendeu? Então, essas coisas são coisas indescritíveis. O prazer que o caminho nos dá, não dá para falar. Tanto que quando passa um pouco sem caminhar, eu já começo a ficar meio aborrecido. Eu quero ir para a estrada. Estou doido para sair. Vou sair o ano, mês que vem. Só para você não se cansa. Enquanto as pernas aguentarem, por enquanto estou andando. As pessoas no caminho, às vezes, se assustam. Mas com essa idade, por enquanto estou andando. Vamos ver. E qual foi o lugar mais bonito que o senhor já viu? É realmente o destino final do Caminho de Santiago? Ou tem outro lugar, particularmente para o senhor, que é mais... Olha, para dizer a verdade, o Caminho de Santiago tem alguma beleza e tem a tradição. Mas o caminho da fé aqui é um dos mais bonitos que tem. Porque você saindo de São Paulo, você tem um trecho muito difícil, que é o começo de Itambaú até chegar Águas da Prata. Você anda uns 100 quilômetros na beira da estrada, aí é ruim. A gente não gosta de andar em asfalto. Mas depois que você sai de Águas da Prata e adentra Minas, atravessando a Serra da Mantequeira, com centenas de morros para subir, tem morro que tem 4 quilômetros. Então você tem paisagens fantásticas no Caminho da Ferra. O Caminho oferece paisagens muito bonitas. E no Brasil também tem muito pássaro, tem coisa que você também não vê muito na Europa. Lá na Europa você tem muita pedra, tem algumas passagens bonitas, não resta dúvida. O que você vê lá são monumentos históricos. Passa na Ponte da Reina, por exemplo, uma ponte que tem mais de mil anos. Você passa naquelas igrejas todas milenares, coisa que aqui você não vê muito, certo? Porque nós nem existíamos quando elas foram construídas. Então monumentos na Europa você vê, coisas fantásticas. Mas paisagens naturais, aqui o Caminho da Fé é fantástico. Você vê bem mais. E a fé tem muito a ver também com milagres, né? O senhor já vivenciou um milagre na sua vida? Olha, para dizer a verdade, eu acho que o milagre acontece todos os dias na vida da gente. Basta a gente saber com que olhar você vê, certo? O milagre do amanhecer, o milagre não é poesia isso. O milagre do amanhecer, do anoitecer, o milagre de uma planta que cresce, de uma flor que você vê na beira da estrada, um pássaro cantando, tudo. A vida é uma sucessão de milagres. Eu acho que o milagre que eu vou fazer no meu caso é eu poder estar andando sempre e sempre com a mesma disposição, sem ter problema de dores. Estive com o almo de dores, mas vou com elas assim mesmo. Então, hoje eu, por exemplo, frequento a minha religião todos os dias, certo? Isso foi em função do caminho, eu estava afastado. Depois que eu voltei, e também não posso dizer que é uma coisa, vamos dizer assim, passageira, porque eu voltei do caminho em maio de 2009, quer dizer, vai fazer agora, mês que vem, nove anos. E esses nove anos, pelo menos acredito eu que não posso dizer que isso é coisa passageira. E de lá para cá eu estou tocando a vida. Sei lá, coisas que acontecem. E para a gente encerrar a nossa entrevista, do que o senhor sente mais saudade na sua vida? É, talvez do tempo de criança mesmo, que é o que mais marca, certo? Depois a gente vai crescendo, talvez com o amadurecimento e com as dificuldades, a luta do dia a dia, o desempenho, não dá para você parar e pensar. E daí quando você passa, nossa, a infância já foi. Então eu procuro, evidentemente, em função disso mesmo, pode parecer brincadeira, mas eu procuro viver como criança, sem me preocupar muito. Eu só sempre quero ver se eu morro criança. pensando naquilo que eu deixei lá para trás, naquelas brincadeiras, infância, aquela coisa toda. Contra em Jacareira, uma cidade tão pura, completamente despoluída, quando a gente podia nadar tranquilamente no ribeirão do Ture, certo? Pescava, primeiro a gente pescava. Pescava, 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 guardava os peixinhos e falava, agora podemos nadar. Agora os peixes estão voltando, mas por enquanto não dá para nadar no Ture. E o Paraíba mesmo, todas as pessoas nadavam, pescavam aí, dourados. Então, está certo, eu não vou viver de saudosismo, mas tenho saudade do tempo de criança, sim. Está certo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite para essa entrevista. Não, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco das minhas andanças pelo mundo aí. E pedir para as pessoas que continuem torcendo por mim, para que eu possa continuar sempre caminhando, enquanto as pernas aguentarem. Fico muito feliz de ter vindo aqui. Pode estar certo disso. Obrigado. Um abraço. Obrigado. E para você que está assistindo, obrigado pela sua audiência. E continue assistindo a TV Câmara Jacareira, a TV Pública da cidade. E para você que está assistindo a TV Câmara, a TV Câmara, a TV Câmara, a TV Câmara e a TV Câmara.